Olá, bem-vindo a mais um vídeo orientativo do Programa de Fiscalização Ambiental Preventiva para Indústrias, o FAP 2021. Um dos setores ou atividades industriais selecionados pela SEMAD com base no seu planejamento anual estratégico para a quinta edição do programa FAP foi o setor de fabricação de cerveja. Com base no Decreto 47.383 de 2018 e alterado pelo Decreto 47.837 de 2020, vamos falar das principais infrações cometidas por esse setor. Causar intervenção de qualquer natureza que resulte em poluição, degradação ou dano ao meio ambiente, ou patrimônio natural ou cultural, ou que prejudique a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Instalar, construir, testar, funcionar, operar ou ampliar a atividade efetiva ou potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente sem a devida licença ambiental, captar ou derivar água superficial sem a devida outorga ou em desconformidade com a mesma, além de desrespeitar total ou parcialmente a penalidade de suspensão ou embargo. Dessa forma, a SEMAD, a PMMG e a FIENG convidam você, empresário, a obter a regularização ambiental de seus empreendimentos. Procure já por um analista ambiental da FIENG. Para saber mais, acesse www.fieng.com.br.fap